Dado a largada aqui para a maior promoção do canal só Xbox, é a maior promoção porque nela você pode ganhar sozinho 3 jogos e 2 deles são lançamentos. Code MW, que lança só agora no mês de outubro, no dia 25, e The Surge 2, além de GTA V, são 3 jogos para o ganhador 1. E se você for o ganhador 2, ganhará o game The Surge 2. E olha que até o final do prazo podem surgir ainda mais jogos. Não esquece que amanhã vai ter o Inside Xbox e a Microsoft, ela mesmo prometeu que vai ter uma bomba, vai ser revelado alguma coisa muito boa, muito bombástica. E eu vou transmitir o Inside Xbox aqui mesmo no canal só Xbox principal, eu não vou transmitir no só Xbox Games, decidi transmitir aqui para trazer para todos vocês. Vai ser uma live bem descontraída, né, porque eu não manjo muito de inglês, mas a gente vai se virar junto ali, vamos conversar, bater um papo. Começa amanhã às 15 para as 7 da noite, né, porque o evento começa às 19 horas, horário de Brasília. Não tem segredo, é super fácil, então já deixa o like no vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer para participar. Já deixou o like? Então beleza, eu vou primeiro aqui detalhar a premiação. O ganhador número 1 vai ganhar o jogo Call of Duty Moderno Affair para Xbox One, que lança no dia 25 de outubro de 2019. Também ganhará The Surge 2 para Xbox One, que lança no dia 24 de setembro. E por último, o game GTA V. Então são 3 jogos para o ganhador número 1. Já o ganhador número 2, ele ganha o game The Surge 2 para Xbox One, que lança amanhã, dia 24 de setembro. Como o jogo CODMW será lançado após a revelação dos ganhadores, seu código de 25 dígitos será enviado no dia do lançamento do mesmo ao respectivo ganhador. Todos os jogos são em códigos de 25 dígitos oficiais da Microsoft, comprados por mim como presente para promoção. Tá, pera, pera, isso aí você já entendeu, ok. Agora vamos saber como fazer para participar. São 4 passos super simples. Saiba como agora. Primeiro, seguir o canal Só Xbox aqui no Instagram. Lá no Instagram, no caso, o perfil arroba Só Xbox Oficial. O link tá aqui embaixo na descrição. Se inscrever no canal Só Xbox Games. O link também tá em todos os últimos vídeos, incluindo nesse vídeo oficial da promoção, aqui embaixo. Se inscrever no canal Play Video Game BR do Gabriel. O link também tá aqui embaixo. É super simples e em todos os vídeos do canal, ultimamente tem o link do canal do Gabriel. Nessa postagem da promoção, você deve pedir para dois amigos seguirem o Instagram do canal Só Xbox, marcando eles em um comentário. Aqui está a particularidade, ok. O link da postagem também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Uma observação. Você deve marcar dois amigos em um comentário. E você pode fazer vários comentários em cada um, marcando dois amigos. Cada comentário com apenas dois amigos. Quanto mais comentários, mais chances você tem de ganhar. E a revelação dos ganhadores? Quando será? Como será feita? Irá acontecer no sábado, dia 12 de outubro, às 20 horas, em live, lá no canal Só Xbox Games. Que você já vai estar inscrito, já vai ter colocado o sininho e já vai receber a notificação. Então fica ligado. Sábado, dia 12 de outubro, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, no canal Só Xbox Games, às 20 horas. Os prêmios serão enviados aos ganhadores por meio de mensagem direta no Instagram. O sorteio vai ser feito e os prêmios serão enviados diretamente para o ganhador via mensagem direta. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu acho que deu pra esclarecer tudo muito bem pra você não se perder e conseguir participar e de repente ganhar vários jogos de Xbox One e lançamentos ainda. E qual jogo mais você gostaria de ganhar nessa promoção? Call of Duty Modern Warfare? Com GTA V e The Surge 2? Qual jogo você gosta mais? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E é isso aí. Se curtiu o vídeo, não esquece. Tem que seguir o canal lá no Instagram pra participar. E lá eu coloco postagens todos os dias. Segue também o canal Só Xbox Games. Se inscreve no canal do Gabriel que tá aqui embaixo e faz tudo certinho porque não tem erro. E é isso aí. Curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som no Só Xbox, falou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto